Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Aí! Vem, princesa! Vai Arthur, vai Arthur, vai Arthur Manda pra ela Só catucada, catucada Catucada na Juliana Só catucada, catucada Eu vou botar no parentinho Do meu cu do evado Vai Arthur, vai Arthur, vai Arthur Manda pra ela Eu vou botar no parentinho 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 Capacar tempo de garca tempo Capacar tempo de garca tempo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho